Música Magos e mosteiros, afinarem essa leva de mocinhos pro defeito Ainda era medieval, meu jogo é simulação Não é de mentira, essa é a verdadeira evolução Não tô na minha proposta e é o conflito, esse clã O que é modinha hoje é fracasso amanhã Assim, o jeito de viver é um sucesso de desfriado Tem uma pedra no planeta, faz parte do leitado Lírico tipo psíquico, minha rima na mente invade Leste manda rima boa, mais raro que Dragonite Agora cheguei na fight de um lixo treme na vaga Sem dinheiro com charidade, talento, achar errado Nós temos milhões de ganhos, os ganhos, nós somos gays Só que você leva quatro anos, eu fiz tudo e sou um mês Eu tenho objetivo, eu não sou aqui a soa Eu só liga pro dinheiro e não pro risco de boche a soa Tudo nessa média bala, você não é um chichão Você flora e seus flãos, você é o teste, nosso clã Vejo o cérebro com defesa, o seu motivo é o passageiro Então o que acontece quando você é jogado no mundo inteiro Você deu no meu caminho, eu te vejo só um segundo Porque eu sou o aplicativo de mais sucesso no mundo Qual é a ideia desses dois? Não dá pra acreditar Isso me deixa cunrar, vai! Eu cheguei de estiline, pra que trocas nesse rinde? Entre os memes da PP, Angry Birds e Pequimia Tão uma porcruz mesmo na pista, uma tela pra nostalgia Tão divertidos na porra de vila, vou querer lançar que nem fique horror E a sete anos tem seus tops furidos, peguem a linha Isso é capaz que pode que se fodam as modinhas Pra começar, cala sua boca, você nem foi convidado Não vou perder meu tempo, atacando o bicho retajado Mas até que são parecidos, dá pra ver a semelhança Tão miniaturais de lixo que só agrada o criança Tira pra todas as idades, muito mais que a sua leva Não aguento o meu sucesso, está se morrendo de inveja Só o nome Pokémon, já é garantia de sucesso Sérgio de canto, joga de bait, porque eu não vou Milha de acesso Tem que daqui ter um filme, e tem que verem mais baixada Tem que milha de cinema, e ainda tem bait com a NASA Peraí na primeira parte, isso vai virar assunto Sinto muito modéstia parte, sou um negócio do seu chinto O combate não pegaça, e não fico que eu morro Eu acabo com a sua raça, como se fosse num bando de poço Arrecivo, explosivo, não aguento, só lamento Faço os dois no vestibule, e mando pro esquecimento Tão miniaturais de lixo, nós comentário Tão miniaturais de canto, as Pokémon O projeto de flash, o Batman E isso é mais um vídeo que chega no final Pra receber os próximos e querem no canal Se você gostou dá um clique no rostei E curte a nossa página no Facebook também E você não é do tipo que usa Facebook O que vem, 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 vem Quente uma legião, tá ligado, tamo junto Até a próxima, nos sete minutos E aí